Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de Programação Web com Java. Nessa vídeo aula, a gente vai fazer a instalação e configuração do framework chamado Java Server Faces. Essa configuração na aula de hoje, eu vou fazer a configuração que eu diguei, digamos, mínima. Durante o andamento do curso, durante o canal, a gente vai precisar fazer umas outras configurações, mas para não ficar muito complexo, então hoje eu vou ensinar a vocês como fazer uma configuração mínima do JSF para estar a gente levantando a nossa primeira aplicação através do navegador. Mas tudo bem, o que é o JSF, ou também chamado Java Server Faces? O Java Server Faces é uma especificação feita pela Oracle, ou seja, ele é um documento, ele é um papel, onde especifica o que um framework web que trabalha com o MVC deve ter. Daí cabe a cada fabricante, a cada um, implementar a sua solução. Nós temos as duas mais famosas. Uma mais famosa é o chamado Mojarra. O Mojarra é a implementação da Oracle, é a implementação oficial. E temos a implementação da Apache, que é o MyFaces. Já utilizei os dois, aquela questão de brigas de marcas, eu já usei as duas, não vi grandes diferenças. Tem pessoas que defendem o Mojarra, tem pessoas que defendem o MyFaces. Então recomendo vocês a testar qual que é uma das duas, para ver qual que se adequa melhor ao seu projeto. Lembrando que, como é uma especificação, as duas foram codificadas com base no mesmo documento. Então espera-se que uma solução feita no Mojarra funcione no MyFaces e vice-versa. Tá, mas qual que é o objetivo então do JSF? Ele atua utilizando aquele padrão modelo, visão, controle. Então o que que ele faz? Ele é uma forma eficiente para você construir visão, ou seja, fazer telas. Fazer o controle, que é a parte relacionada às ações, por exemplo, clique do botão, essas coisas. E a parte do modelo, que é a parte que armazena os dados que são lidos da tela. Então ele visa automatizar esse processo. E ele é atualmente a especificação oficial da Oracle. Isso é o bom que garante, por exemplo. Ah, daqui 10 anos, provavelmente ainda a Oracle vai estar dando suporte a ele, a especificação. Só para vocês saberem, por efeito de curiosidade, o site oficial do Mojarra é esse daqui. É esse daqui. Depois eu coloco a coisa no link da descrição do vídeo. E se você precisar de mais detalhes depois sobre a especificação JEE7, cujo o JSF faz parte, é só ler nesse site aqui. O único problema é que ele é totalmente em inglês. Então tem que ter o domínio de inglês. Mas vamos começar então, só para mostrar para vocês. Nessa página aqui, eu extraí do próprio site da Oracle. Depois eu vou colocar na especificação do vídeo. Ele faz um mini tutorial de como você configura um projeto JSF. Então eu vou utilizar esse tutorial, as partes que me interessam. Aí depois vocês acessam aí o link que vai estar na descrição do vídeo. Beleza. A primeira coisa que eu tenho que fazer então no meu projeto, é baixar o JSF. No caso, o Mojarra. Para isso, nós estamos usando o Maven. Tá. Se estamos usando o Maven, o site que eu passei para vocês é esse site aqui, que é o Maven Central Repository, ou pode ser o MVN Repository. Tanto faz qual você quer usar. Então eu tenho esse aqui, search.maven.org ou tem aquele outro MVN Repository. Aí vocês usam qualquer um para procurar. Qual que é o problema? Se você vier aqui nesse site e digitar, por exemplo, JSF, apareceu 16 páginas. Se você digitar Mojarra, também aparece 17. Então qual que é o certo? Eu vou mostrar para vocês qual que é o certo já. Isso aí está escrito na documentação que está nesse site. Sempre que a Oracle lança alguma coisa, ela lança uma especificação. A implementação da especificação 7 chama-se GlassFish. O JCF está dentro da solução GlassFish. Dentro do GlassFish, ele chama assim, javax.faces. Aí, javax.faces, você vai procurar o do GlassFish. Esse aqui, org.glassfish.javax.faces. Atualmente, ele está na versão 2.3, mas a versão 2.3 ainda é milestone. Ou seja, ainda é meio alfa, beta, essas coisas. Nós vamos usar a versão 2.2. Então, basta você clicar aqui na opção All. E na opção All, basta você procurar a versão 2.2.12. Que é essa aqui que eu vou clicar agora, que é de 20 de julho de 2015. Está aqui a dependência. Então, eu vou copiar. Depois, eu vou pôr na descrição do canal esse link para vocês. Então, eu vou copiar essa dependência. Vamos agora lá no nosso projeto. Deixa eu fechar aqui isso aqui. Vamos abrir o POM com o POM aberto. Vamos aqui no POM.xml. Aí, vou maximizar ele aqui. E vamos adicionar a dependência do JSF. Então, nós já fizemos isso com o Hibernate. E já fizemos isso com o JUnit. Então, eu vou colocar um comentário aqui. JSF. Lembrando, quando eu salvar o POM, ele vai conectar na internet. Ele está conectando na internet. E está baixando para mim a versão 2.2.12. Que eu não tinha na minha máquina. É bem rapidinho. Então, pronto. Ele já baixou. Então, eu já tenho a dependência do JSF dentro do meu projeto. Agora, se quiser, pode até fechar o POM. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso configurar o JSF no meu projeto. Lembrando que a gente vai fazer uma configuração mínima. E depois, mais para frente, eu vou melhorando essa configuração. A configuração do JSF, ele fica aqui dentro. SRC. Main. WebApp. WebInf. WebXML. Nós criamos o WebXML, se vocês lembram, lá nas primeiras aulas desse curso. Então, agora chegou a hora de mexer com ele. Dentro do WebXML, ficam várias configurações da nossa aplicação. Se o de vocês estiver aparecendo assim, é só apertar o SERS aqui. SERS. Nós tínhamos colocado já o Display Name. Agora, eu vou ter que colocar outras coisas. Deixa eu maximizar aqui. Deixa eu mostrar para vocês agora onde estão essas coisas. Essas coisas estão no Java E7, no item 6.3. No item 6.3, eles ensinam você a fazer uma configuração mínima do JSF. Então, eu vou procurar aqui o que eu preciso. O que eu preciso está aqui. Deixa eu achar. Está no item 8. No item 8, a primeira coisa que eu tenho que colocar é qual é o estágio do meu projeto. Como assim o estágio do projeto? O estágio do projeto pode ser desenvolvimento e produção. Qual é a vantagem desse estágio do projeto? O estágio do projeto, quando ele está em desenvolvimento, ele mostra erros mais fácil. Qualquer coisinha que acontece, ele dispara erro. Já no modo produção, alguns erros ele oculta. Então, é bom a gente ativar o modo de desenvolvimento. Então, aqui eu vou copiar isso daqui. Eu vou copiar esse código. Então, vocês podem vir nesse site aqui ou depois vocês pegam no GitHub aí a configuração do meu projeto. Vou vir aqui então e vou colar esse código. Então, aqui é o estágio do projeto. Aqui então ele define, esse context parã serve para definir propriedades. Onde o nome da propriedade é java x project stage e o valor dele é development. Ou seja, quer dizer que eu estou no estágio de desenvolvimento. Então, vai ser bom até para a gente rastrear erros. Agora, eu tenho que configurar o servlet do JSF. O servlet do JSF nada mais é como se fosse a parte mais vital dele. Todas as requisições vão para o servlet do JSF e aí ele direciona para o lugar certo. Então, eu vou copiar esse código aqui. Esse código aqui. Já vou explicar ele. Em resumo aqui, o que ele está fazendo? Ele está criando um servlet cujo nome ele colocou faces servlet. A classe que ele carrega é essa daqui. java x.faces.webapp.faces servlet. Load on startup 1, quer dizer que ele vai ser carregado quando eu ligar o tomcat. Aí, todo servlet, ele tem um servlet mapping. O servlet mapping serve para dizer mais ou menos assim. Em que momento que eu vou precisar do JSF? Aí, no servlet mapping, eu repito o nome para linkar os dois. Então, esse aqui, ele linka o servlet com o servlet mapping. E aí, o principal é esse daqui, o url pattern. É nesse campo aqui que eu defino qual é o tipo de arquivo que o JSF tem que ficar olhando. Nós vamos usar arquivos com extensão .xhtml. Isso, então, diz para o JSF que quando você encontrar um arquivo com extensão .xhtml, eu quero que você gerencie para mim. Então, é isso que ele está dizendo. Então, aqui, nada mais é do que a configuração do JSF. Ou do Java Server Faces. Beleza. Isso aqui é a configuração mínima que nós precisamos. Existem outras coisas aqui no tutorial, mas porque a gente precisa agora, não nos interessa. Com o que eu já fiz, já dá para a gente fazer a nossa primeira página. Beleza. Vamos fazer, então, a nossa primeira página. Depois, então, se vocês quiserem, o meu web.xml vai estar aí no GitHub. Agora, o que eu vou fazer? A minha página, pessoal, ele tem que estar dentro do webapp. Toma cuidado para não colocar dentro do webinf. Webinf, se você colocar uma página dentro do webinf, ela não vai ser acessível externamente. Então, toma esse cuidado. Então, para a gente criar uma página, eu vou criar um diretório, onde nesse diretório eu vou guardar as minhas páginas. Então, eu vou clicar com o botão direito aqui no webapp. New folder. Eu costumo chamar com o nome... Pode chamar de páginas. Eu costumo usar o nome em inglês. Fica seu critério aí. Eu vou chamar... Deixa eu só ver se eu estou chamando em inglês aqui as coisas. É, chamei de domain. Então, vamos chamar em inglês mesmo. Vou criar um folder. Então, vou chamar de pages. Então, todas as suas páginas têm que estar dentro do pages. Vocês podem depois, se quiser, chamar ele pelo nome em português. Páginas. Só não vai pôr acento. Vou fechar aqui o web.xml, tá? Agora, eu vou criar a nossa primeira página. Botão direito no pages. Opção new. Você vai escolher a opção HTML file. O xhtml é um HTML melhorado. Mas ele está dentro do HTML file. Dentro do HTML file, eu vou ter que colocar um nome aqui. Só que aí o nome... Só toma um cuidado. O Eclipse, vamos dizer assim... Não é um bugzinho. Ele não põe a extensão xhtml. Então, nós vamos ter que digitar o nome do arquivo. E vamos ter que digitar a extensão. Então, eu vou chamar ele aqui, por exemplo. Vou chamar de test.jsf.xhtml. Então, esse arquivo aqui só vai servir para eu testar. Para ver se a minha configuração do JSF está funcionando. Então, escolham test.jsf.xhtml. Vou pressionar o botão next. Aqui, eu tenho que escolher xhtml. Eu tenho três. O que nós precisamos é o xhtml1.0 transaction. Esse aqui. Escolheu ele, pressiona o botão finish. Pressionou o botão finish, ele já preencheu algumas coisas para nós. Essas coisas que ele preencheu aqui, por padrão, eu vou ter que modificar algumas coisas. Se vocês lembrar, o encode que eu estou usando é o tf8. Por exemplo, no pom, eu falei que eu estou usando o tf8. Então, é bom eu trocar. Então, aqui na primeira linha, ele está falando que o meu arquivo é um xml. xml. Esse xml, eu vou falar que ele é o tf8. Então, beleza. A segunda linha. Deixa eu dar um ctrl shift f aqui, só para formatar. Se bem que ele não aumentar aqui. A segunda linha aqui, ela é um cabeçalho. Aqui, essa linha aqui. Ele é um cabeçalho padrão. Então, é decoreba, não tem como fazer essa decoreba. Aqui na primeira linha, ele está abrindo a tag html. Na segunda linha, ele abre o cabeçalho. Então, lembrando, pessoal, tem que ter pré-requisito de html para seguir o curso. Eu não vou ficar ensinando html. Então, é bom, às vezes, pegar um curso da W3C para dar uma olhada. Aqui, ele abriu o cabeçalho. Aqui, ele fecha. Dentro do cabeçalho, ele define o meta. Onde eu também tenho que falar qual é o tipo da codificação. Então, aqui, vamos colocar o tf8. Aqui, vai o título da minha aplicação. O título, você pode escrever o que você quiser. O título é aquela abinha que aparece. Então, eu vou colocar teste jsf. O bar é o corpo, ou seja, é onde vai a minha página. E aqui, fechou html. Isso daqui, ainda não está usando nada do jsf. Ele só está html puro. Para a gente trabalhar com o jsf aqui dentro, eu vou precisar importar a biblioteca do jsf. O jsf, ele tem duas bibliotecas. Uma biblioteca, ele chama de html. E outra biblioteca, ele chama de core. Essas duas bibliotecas servem para eu trabalhar com componentes dele. O jsf, qual que é o princípio dele? Ele pegou várias tags do html puro e reescreveu elas. Tá, então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou importar a biblioteca do jsf. Para fazer isso, aqui na linha 3, antes do sinal de maior, você vai dar um enter. Aí, eu vou escrever o seguinte, xmlns. Aí, eu vou colocar dois pontos. Depois do dois pontos, eu tenho que colocar uma letra, onde essa letra vai representar para mim o nome da biblioteca. Geralmente, nós usamos assim, se a biblioteca chama h, eu uso a letra h. Então, aqui eu vou colocar dois pontos, h, porque a biblioteca chama-se html. Igual, aspas, aspas. Na verdade, na hora que você abrir a primeira aspas, deixa eu digitar de novo, só para a gente ver. xmlns2.h igual. Ao colocar o igual, o eclipse de vocês já deve ter aberto essa janela. Se ele não abriu essa janela, é só você dar aspas, duplas, aspas, dupla. Coloca o cursor dentro e dá ctrl espaço aqui dentro, que ele abre também. Aqui dentro, já estão as bibliotecas para você importar. A biblioteca que eu quero importar é a biblioteca html. Toma cuidado, que ela aparece duas vezes. Essa daqui é o jeito antigo que eu usava. O jeito atual agora é esse daqui. A importação das bibliotecas é como se fosse um site mesmo. Então, ela lembra o endereço de site. Então, você não precisa digitar isso e nem decorar. A própria IDE já te ajuda. Vou salvar aqui. Agora, o que eu fiz? Eu só importei a biblioteca html do jsf. Agora, eu vou usar alguns componentes dele. Um componente que eu preciso substituir é o cabeçalho. O cabeçalho, o jsf, reescreveu. No caso dele, chama-se h2.red e fecha h2.red. O que significa esse h2.red? H2. Veio desse h aqui. Esse h que significa esse h aqui. Quer dizer, da biblioteca html, o comando é red. Um detalhe também, pessoal, que eu esqueci de comentar. Percebam que aqui eu tenho abre e aqui eu tenho fecha. O abre e o fecha, eles podem estar em uma linha só. Igual o meta. O meta aqui, olha o fecha dele. Esse não tem um fecha meta. Esse fecha meta aqui é o fecha suprimido. Tá? Quando eu não tenho nada no meio. Outra tag que eu preciso substituir é o bari. Então, eu vou colocar aqui. H bari. Fecha. H bari. O presserro aqui que apareceu é só fechar. O mars ainda está com alguns bugs chatos. Agora, aqui dentro do h bari, eu posso digitar o primeiro comando. Vamos fazer então. Vou escrever menor h. Quando eu dou menor, ele já abre para mim. Caso ele não tenha aberto, você pode colocar h dois pontos e pressionar ctrl espaço. Aqui aparece todos os componentes da biblioteca h. O que nós queremos é o output text. Vamos jogar uma mensagem na tela. Então, é só procurar aqui. Output text. Esse aqui, olha. Por padrão, o eclipse, ele colocou o abre e colocou o fecha. Só que eu não vou ter nada aqui no meio. Então, eu não preciso do fecha aqui e uso o fecha suprimido. Todas as tags do jcf são iguais as tags do html. Ele tem propriedades. Então, como que eu vejo as propriedades? Com o cursor aqui dentro, é só você dar ctrl espaço. Que ele mostra para você as propriedades. A propriedade que me interessa é o value. O value é a propriedade que define qual texto que vai aparecer. Então, eu vou colocar aqui, ó. Programação web em com java. Que é o nome do curso, né? Programação web com java. Salvo. Tá. Tá feita a nossa primeira página mínima. Como que eu rodo? Para rodar agora, pessoal, você vai ter que adicionar o nosso projeto ao Tomcat. Vamos fazer isso então. Eu vou vir aqui no servers. Vou, ó. O Tomcat já está instalado porque foi feito na aula anterior. Vou dar botão direito nele. Opção add and remove. Na opção add and remove. Vou escolher o drogaria aqui. E vou apertar o botão add. Ou seja, agora eu estou falando que o drogaria vai ter que estar configurado dentro do Tomcat. E vou pressionar o botão finish. Pronto, ó. Agora, se você vier aqui e clicar nessa flechinha. O drogaria aparece dentro do Tomcat. Agora eu já posso rodar o arquivo. Para rodar, pessoal, você precisa escolher qual navegador você quer utilizar. Para escolher o navegador, você vai vir aqui, ó. Window. Web browser. Aí ele tem aqui, ó. No caso, ele está rodando no browser interno. Mas ele tem o Firefox. Ele tem o IE. E tem o default. O default é aquele que está configurado no seu sistema operacional. No meu caso é o Chrome. Primeiro eu vou rodar no browser interno para vocês verem. Então, para rodar, é só clicar com o botão direito no arquivo aqui. E escolher a opção ROMS. E aí você escolhe a opção ROM on server. Aqui vai aparecer uma tela de configuração. Essa tela de configuração, você só pressiona o botão FINISH. Então, pressiona o botão FINISH. Aí, ó. Ele vai começar a carregar, né. Aqui, perceba que ele já demorou um pouco mais, ó. Aí, ó. Apareceu, ó. Programação Web com Java. Mas só voltando aqui no console para vocês verem. Ó. No console, ele ligou o Tomcat. E aí, chega uma hora que ele começa a carregar o JSF. Aqui, ó. Ó. Inicializando Mojarra, ó. Ele está carregando o JSF. Por isso que ele demorou. Tá. Agora, o que ele rodou? Nosso sistema, pessoal, ele sempre roda no navegador. Onde ele coloca HTTP 2. Barra, barra. Ele coloca o IP do servidor. O IP nosso é local host. Porque eu estou rodando na minha própria máquina. Se fosse remoto, ele pediria para o IP remoto. Aqui, a porta que o Tomcat usa. É a porta 8080. É a porta padrão. Barra. O nome do projeto. Ó. Drogaria. Drogaria. Barra. Pages. O pages. Veio desse pages aqui, ó. Quando eu dou barra drogaria, ele enxerga tudo que está dentro do web app. Menos o web info. Barra. Pages. Veio desse pages. Aqui, ó. E barra o nome do arquivo. Test. JSF. X. HTML. Se você quiser rodar em outro navegador. Só vem aqui. Window. Web browser. Vou escolher o default, que é o meu Chrome. Botão direito. Home as. Home server. Ah. Essa tela aqui, se você quiser que ela não fique aparecendo. É só pressionar essa opção aqui. E finish. Daí ela não vai aparecer mais. Aí, ó. Agora ela abriu no meu navegador. Um detalhe. Se eu pedir para exibir o código fonte. Aí, ó. O comando do JSF sumiu, ó. Cadê o output text? O output text foi processado e gerou esse texto. Então, percebam que ele já trocou para mim o que eu precisava. Então, quando a pessoa pede para ver o código, ela não vê o, é. Ela não vê o código do JSF. Ela só vê o processado. Se eu parar o navegador, o servidor. Se eu parar o servidor aqui, ó. Ele não roda. Então, ó. Botão direito. Home as. Home on server. O que que ele vai fazer, ó. Ele vai startar o servidor de novo, ó. Então, se eu tiver com o servidor parado, ele vai startar para mim. Então, você não precisa ficar startando o servidor. Então, só para vocês saberem que, às vezes, ah, mandei rodar, está demorando. Provavelmente, ele está startando o servidor. É só dar uma olhada aqui no console. Bem, pessoal. Com isso, então, a nossa aplicação JSF já está configurada e pronta para a gente trabalhar. O código depois eu vou deixar lá no GitHub. A próxima videoaula eu vou configurar o Prime Faces, que é um outro framework. Bem, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente se vê na próxima. Abraços. Até mais.